Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer uma análise da Suzana, uma operação que a gente não vê há bastante tempo, se não me engano tem operação aí, tem análise antiquíssima no canal, está a operação de papel e celulose, super conhecida, bem mais forte em celulose, justamente o que diferencia consideravelmente da Klabin que a gente tem no portfólio. A abertura da receita líquida por segmento dá uma boa ideia disso aí na tela, só para dar uma noção, no caso da Klabin, só para dar uma ideia, a gente tem celulose responsável por 36%, então bem diferente aí da fonte da receita da operação vindo de celulose entre uma e outra operação, e é justamente aí que mora o meu desinteresse neste ativo especificamente, a gente vai explicar aqui. Passando ao Dudu, a gente vê um resultado comparativamente tendendo ao negativo, receita líquida com crescimento de 16% e earn-year, queda de 22% quarter-on-quarter, ebite do ajustado, crescimento de 20% e earn-year, queda de 25% quarter-on-quarter, a margem indo a 55% versus 53% e earn-year versus 53% no mesmo período do passado, 57% no período anterior, o quarto trimestre do 22%. O lucro líquido aí, mostrando justamente a parte do tender para o negativo, com uma queda de 49% e earn-year e uma queda de 30% quarter-on-quarter. A alavancagem bem controlada, essa define simplesmente não é questão, a gente tem 1,9 vezes dívida líquida sobre ebite, consideravelmente menor que o Taclobin, não que o Taclobin seja um problema, é só para dar uma base, com custo médio bem competitivo, além de um duration, o prazo médio de pagamento alongado. Definitivamente o endividamento não é um problema. Abrindo os segmentos, começando pelo papel, na tela e papel embalagens, a gente vê que o mesmo contribui para 11,5% do ebite do total, que é bem menos do que na sequência a celulose, que tem o restante do ebite vindo da própria celulose. Está na tela aí para o pause, para quem quiser ter um pouco mais de informação. Aqui fica claro o meu desconforto com a dinâmica da operação. Sendo a celulose uma commodity, tendo preço de mercado definido por mercado global, a gente tem uma imprevisibilidade forte da oscilação da mesma e uma dependência muito mais de questões de conjuntura global, de oferta e demanda global, coisas que eu não consigo controlar. A mesma questão que a gente vê com operações agro e sucrocoleira, que foi comentada, a Agro 3, por exemplo, tem uma análise com exemplificação disso, com menor espaço, por exemplo, para negociação comercial ou influência por qualidade ou tecnologia aplicada, como no caso de papel embalagem. O commodity aqui é tudo a mesma coisa, não tem muito como se distanciar disso. É muito mais um controle do custo de produção versus o que eu consigo. O preço a mercado é dado, que nem minério de ferro, por exemplo, que é outro caso. O que eu controlo é custo de produção, o preço é dado a mercado. Isso fica mais claro pelo movimento mais errático, tanto na geração de ebite da por tonelada, no caso da celulose, e também no preço médio, movimentos mais erráticos, diferente do que a gente vê ali no caso de papel embalagem. O que não é necessariamente negativo, mas reduz a previsibilidade da operação e reduz o controle que a operação tem sobre o quão positivo é ou não é o resultado final, dado que o preço é dado para o mercado. É o mesmo caso que a gente vê, por exemplo, na Vale, que foi analisada ontem. O custo caixa de celulose na tela, só para dar um pouco mais de informação, só para a informação de vocês, só é FOI, for your information. E o acompanhamento do projeto cerrado, que é uma planta que deve entrar em operação no segundo semestre de 2024, então há algum tempo ainda, com capacidade anual de aproximadamente 2,5 mil toneladas, o que dá aproximadamente 25% da produção atual. Então deve ampliar em 25% a produção de celulose, o que vai jogar ela mais ainda na direção de uma operadora ali, de uma operação que opera basicamente celulose, certo? Deve reduzir ainda mais a relevância de papel embalagem. Importante pontuar que no dia 27 do 4 eles revisaram, informaram o mercado que revisaram o investimento necessário nessa planta de 19,3 bi para 22,2 bi, o que não é propriamente positivo, certo? Uma revisão considerável aí no preço. Isso dito, o vínculo mais forte com a celulose e o comportamento da mesma sendo mais errático, dado que o preço é dado a mercado, me faz preferir me expor aí o setor pela Klabin, que tem forte correlação no que tange o preço do ativo, como a gente pode ver na tela. Então não é como se fosse uma escolha completamente discrepante entre um e outra, certo? Uma vez que eu vejo a maior previsibilidade na operação da Klabin, com todo o projeto do Puma 2, vínculo ali mais com papel cartão e craftliner, e a capacidade de agregar valor quando eu falo de papéis e embalagens, tanto com tecnologia nova, quanto negociação comercial, quanto especificamente atendimento de um cliente de um jeito X ou Y, ergo, por conseguinte, não tenho interesse na Suzano. Dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um grande detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com mais uma, talvez duas análises, tá galera? Valeu, beijão!